Uma das lutas mais incríveis do Naruto é a luta do Jiraiya contra o Pain. E nesse vídeo aqui especial, eu vou te mostrar como foi esse combate entre esses dois ninjas super poderosos. Fala jovem herói, seja bem-vindo ao canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e se liga, nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar uma das lutas mais incríveis que aconteceu no desenho Naruto. Eu tô falando da luta do Jiraiya contra o Pain. Uma luta que deixou todos nós surpresos, com infinitas revelações e com várias técnicas secretas do Jiraiya sendo finalmente mostradas. E olha, pra você ver esse vídeo super especial sobre isso, se inscreve aqui embaixo no canal, porque esse vídeo especial, veja como foi, dá um trabalho gigante pra gente fazer o roteiro e confeccionar o vídeo. Então vale a pena você se inscrever, eu tô falando sério. Vai ser uma boa experiência pra você esse vídeo, e eu tenho certeza que você vai gostar. Então vamos começar o nosso vídeo te explicando como que Jiraiya vai enfrentar o Pain. Tudo começa quando Jiraiya consegue informações de que o líder da Katsuki se chama Pain. E mais do que isso, ele também consegue informações que ele está na Aldeia da Chuva. Dessa forma, Jiraiya utiliza seu jutsu do sapo escondido, e vai pra Aldeia da Chuva escondido dentro de um sapo. E olha, assim que ele chega dentro da Aldeia da Chuva, ele já começa a achar que as coisas ali estavam um pouco estranhas. Já que ninguém falava mais de Hanzo da Salamandra, o antigo soberano daquele lugar, o cara mais poderoso que existia em toda a região. Ninguém mais falava dele. E olha, o Jiraiya fica com uma pulga atrás da orelha. O que aconteceu com o Hanzo da Salamandra? E ele não consegue entender o que estava acontecendo. Dessa forma, Jiraiya utiliza o seu jutsu loja do sapo, e consegue atrair dois ninjas para dentro de uma fortaleza. E lá, ele finalmente consegue informações do que estava acontecendo. E descobre que naquele lugar, Pain era tido como um deus, e ninguém nunca o viu e nem sabe como ele é. E mais do que isso, Pain conseguiu derrotar Hanzo da Salamandra e se tornar o novo soberano da Aldeia da Chuva. Mas se liga, enquanto o Jiraiya estava tentando reunir essas informações sobre quem era o Pain, ele também estava sendo rastreado o tempo todo. Eu estou falando da Conan, a poderosa ninja da Katsuki, que com seus vários papéis, já estava tentando encontrar aonde que o Jiraiya estava na Aldeia da Chuva para conseguir nocauteá-lo e derrotá-lo. E olha, o Jiraiya já percebia que tinha alguma movimentação estranha. E por conta disso, ele vai disfarçado tentar andar pela vila, utilizando um dos homens que ele aprisionou. Mas é claro, isso não antes de transformar um dos outros homens em sapo para conseguir com mais facilidade informações. Mas de repente, a Conan aparece e ataca com força total o Jiraiya. Mas acredite, Jiraiya não estava usando um jutsu de transformação, mas sim uma técnica secreta de manipulação das sombras. E sai de dentro do chão, estando escondido dentro da sombra do homem que ele estava controlando. E imediatamente, emenda um jutsu bola de fogo e ataca a Conan. E olha, é um caos impressionante com esses golpes. Depois disso, a Conan utiliza novamente o seu novo ataque com várias adagas de papel. E Jiraiya, novamente, utiliza um jutsu bola de fogo, esquivando-se e utilizando juntos o seu jutsu da bomba de óleo. Conseguindo fazer com que a Conan não conseguisse mais utilizar as suas asas e não pudesse voar, já que a Conan estava completamente incapacitada. E além disso, ele também usa o seu jutsu da Juba para conseguir aprisionar a Conan. E em poucos minutos, conseguia derrotá-la totalmente. O Jiraiya era tão poderoso que nocauteou um membro da Katsuki em questão de segundos. Foi um pensamento para ele derrotar a Conan. Logo quando derrota a Conan, Jiraiya vai perguntar também sobre seus outros aprendizes. Porque no passado, Conan não se separava de Nagato e Yahiko, que também foram aprendizes do Jiraiya. Os três viviam juntos como órfãos na Aldeia da Chuva, até que encontraram os ninjas da Aldeia da Folha. E olha quando a Conan chega para o Jiraiya e fala para ele as seguintes palavras. Que Yahiko estava morto. Jiraiya não consegue entender o que era aquilo. Como Yahiko podia ter morrido? E se ele morreu mesmo, o que estava acontecendo naquele local? E antes que ele pudesse ter tempo para pensar, um homem aparece. Quando Jiraiya olha para esse homem, ele vê que ele tem os olhos do Hiko Dou Senin. Que ele tem um Hinegan. E Jiraiya lembra do único personagem no anime que ele viu ter aqueles olhos. Nagato. Dessa forma, ele olha aquele homem com cabelo laranja e acredita que ele seja Nagato. E logo, os dois entram em um combate. Só que Jiraiya, chamado Penshiko Shudo, era especialista em várias transformações. E Jiraiya logo foi percebendo isso e fez também uma transformação de um saco. Para conseguir protegê-lo enquanto ele entrava no modo Senin. Jiraiya percebeu que o usuário do Hinegan era uma força extremamente poderosa para ele lidar sozinho. E a única forma dele lidar com o usuário do Hinegan era entrando no modo Senin. Para isso, Jiraiya tem que ficar com as mãos juntas por uma infinidade de tempo. Enquanto isso, um sapo tentava proteger o Jiraiya. E olha, não foi fácil não, tá? Porque o Penshiko Shudo domina várias técnicas de invocação, transformando as mais diversas criaturas para dentro da zona de combate. O que importa é que depois de bastante tempo, Jiraiya consegue entrar no modo Senin. E quando ele entra no modo Senin, acabou para aquele Pen. É o que Jiraiya pensa. Porque surgem mais dois novos inimigos, também sendo o Pen. Com agora três inimigos, Jiraiya percebe que todos eles eram usuários do Hinegan. E não perde tempo e utiliza a sua arte sábia Bola de Óleo Fervente, que junta a bomba de óleo com ataques de vento e ataques de fogo dos sapos sábios que ficam junto com Jiraiya. E acredite, um dos seus inimigos consegue utilizar uma técnica que absorve totalmente o ataque do Jiraiya. Jiraiya fica extremamente surpreso e logo entende que cada um deles tinha uma técnica secreta. Então antes de perder qualquer tempo, Jiraiya ataca e consegue cegar um dos seus inimigos. E agora com um deles cego, Jiraiya tenta utilizar o seu ataque da Juba para tentar de alguma forma matá-lo e atacá-lo desprevenido, já que ele não conseguia ver. E acredite, mesmo sem conseguir ver, o homem consegue se defender certinho do ataque do Jiraiya. Jiraiya acha aquela série muito estranha, como se ele não podia ver como ele conseguiu defender o seu golpe. E naquele momento, Fukuzaku, um dos sapos lendários, revela para Jiraiya que enquanto um Pen ataca, outro está sempre observando. É como se os três estivessem interligados e conseguissem ver tudo o que o outro vê. É como se os três funcionassem como uma memória em conjunta e conseguem sempre ver o que estava acontecendo. De início, Jiraiya acha que isso é alguma obra do Rinnegan, já que a gente não tinha muitas referências sobre o Rinnegan ao longo do anime até aqui. Mas mais pra frente nesse vídeo, você vai entender como que cada um deles estava interligado e eles conseguiam ver tudo que todos viam. Nessa forma, qualquer ataque que o Jiraiya fazia era ou interceptado ou bloqueado, porque tinha sempre alguém olhando e enquanto fazia um Jutsu, Jiraiya ficava extremamente exposto para tomar um golpe pelas costas. E aqui Jiraiya é forçado a pensar muito rápido e tenta utilizar uma técnica que ele sabia que o seu aluno jamais saberia que ele possuía. Genjutsu. Dessa forma, Jiraiya utiliza um Genjutsu para aprisionar os três Pens e logo consegue atacá-los com uma extrema facilidade, utilizando a arte sábia como um Taijutsu. E com um Taijutsu super poderoso, ele ataca com uma extrema precisão e junto do seu Genjutsu consegue derrotar os três Pens. Finalmente, eles estavam derrotados. Sozinho, Jiraiya havia conseguido derrotar três inimigos usuários do Rinnegan. E ali estava terminada a nossa luta. É o que Jiraiya pensou. Porque, de repente, aparece um oponente pelas costas e agarra o braço do Jiraiya e consegue destruí-lo. Ele arranca o braço do Jiraiya com uma explosão. E Jiraiya não consegue entender o que estava acontecendo e é jogado para fora e cai numa região que era uma água com uma profundidade altíssima. E quando ele olha para cima, ele descobre que não existiam três caminhos de Pem. Mas sim, seis caminhos de Pem. É por conta disso que o nome do sábio é Sábio dos Seis Caminhos, porque existem seis caminhos da técnica de Hikudu, que a gente sabe que é alguma coisa relacionada a ter o Rinnegan. Olhando seis inimigos super poderosos, Jiraiya fica surpreso, mas principalmente por prestar atenção que um deles era ninguém menos do que Iariko. Jiraiya ainda naquele momento não entende nada. Se Iariko estava morto, como ele estava vivo e como ele conseguiu um Rinnegan? Será que Iariko matou o Nagato e roubou o seu Rinnegan? Jiraiya começa a pensar nessa hipótese, mas não faria sentido, porque não era só Iariko que tinha o Rinnegan, mas sim outros cinco ninjas. Jiraiya é atacado com uma velocidade extrema e quase não tem tempo para pensar, e assim é forçado a usar o seu jutsu de se esconder dentro de um sapo, para conseguir pensar no que estava acontecendo. Mas não só de pensar, mas também de aumentar a sua vantagem, já que contra seis, Jiraiya estava numa desvantagem gigantesca. Assim, ele aprisiona o Pêntico Shodo, que ele acreditava ser o Nagato, e traz para dentro da prisão do sapo cabaça, e lá ataca ele com uma extrema facilidade dentro do seu território, conseguindo matá-lo utilizando um poderosíssimo Rasengan. Mas é claro que esse vilão não morreria até atacar o Jiraiya como uma espécie de agulha de chakra. Jiraiya não entende o que estava acontecendo ali, nem que tipo de agulha de chakra era aquela, mas com seu oponente caído, ele finalmente tem a verdade. Aquele homem não era Nagato, longe de ser Nagato, mas sim um ninja que ele encontrou ao longo da sua jornada, como ninja no passado, e que ele acabou fazendo um corte com Makunai na sua testa. Então, aquele homem não era nenhum usuário do Rinnegan, mas de alguma forma ele tinha o Rinnegan. Dentro do sapo, Jiraiya olha aquele homem que acabou de morrer, e percebe que ele não era nem de longe Nagato, que Nagato não era aquela pessoa. E quando ele percebe que aquele homem não era Nagato, ele decide sair para um último combate, e descobrir de vez a verdade. E olha, Fukuzaku chega para ele e fala que ele ia morrer, mas ele fala que não se importava que ele tinha que conseguir informação, porque essa era a profecia dele, que ele iria se sacrificar para o bem de todos. Olha, Jiraiya faz uma escolha altamente difícil, e coloca aquele corpo do Pen dentro de um jutsu de sapo, e fala para ele levar aquele sapo para dentro da aldeia da Folha, e levá-lo para que fossem feitos estudos por Tsunade e todo o seu exército de médicos. E assim, Jiraiya junto com Fukuzaku decide sair, e quando ele sai, ele observa que cada um daqueles homens era um ninja que Jiraiya encontrou em sua jornada. Então Jiraiya conhecia cada um deles, e mais ainda, sabia que eles não possuíam Rinnegan. Então ali Jiraiya entende tudo o que estava acontecendo, existia alguém que controlava todos aqueles corpos, e isso explicaria porque que Iariko tinha morrido, como Kona afirmou, e na realidade estava vivo. Iariko também estava sendo controlado por uma inteligência central, e logo Jiraiya percebe que nenhum daqueles era Nagato. Então, o verdadeiro Pen não estava entre aqueles seis caminhos. Naquele momento, quando Jiraiya percebe a verdade, ele não tem nem tempo de falar, porque ele tem a sua garganta destroçada com um poderosíssimo golpe, e logo depois tem uma sequência de outros golpes sendo emendados até deixar Jiraiya completamente incapacitado. Jiraiya já tinha até morrido, pra você ter uma ideia, só que enquanto ele estava na sua passagem, ele se lembra de uma profecia dita pra ele no passado, no Bonte Myobuku, em que ele teria um pupilo super poderoso que conseguiria mudar totalmente a história do mundo ninja, ou que também poderia destruir todo o mundo ninja. Até aqui, Jiraiya acreditava que esse pupilo fosse Nagato, mas logo ele se lembra de Naruto, e percebe que ele se tornaria o maior ninja de todos os tempos da Aldeia da Folha, e conseguiria salvar todos eles, e seria o grande ninja que mudaria completamente a história da vida. Assim, pensando em Naruto, Jiraiya tira de forças da onde não possuía, e utilizando a sua técnica do dedo do selamento, escreve uma mensagem nas costas de Fukuzako, que daria uma oportunidade e uma nova esperança da Aldeia da Folha enfrentar o poderosíssimo Pain, e escreve que o verdadeiro vilão verdadeiro não estava entre eles. Com essa informação, a Folha agora poderia lutar contra um poderosíssimo inimigo, e se preparar, pois uma nova ameaça estaria, em breve, chegando, quando Pain atacasse a Aldeia da Folha. É importante lembrar que, logo depois que Jiraiya morre, Naruto passa por um mau amadurecimento, e entende tanto a dor de Sais que de ter perdido a sua família, já que Naruto, vale resultar, nasceu sem nada, então ele se acostumou desde muito cedo a não ter um pai ou uma mãe, mas o Sais que teve, e perdeu tudo isso quando Itachi matou todo mundo. Então ali ele entende o que sentia o Sais que, e mais do que nunca, decide trazer o seu amigo de volta para a Aldeia da Folha. Mas principalmente, sem Jiraiya na Aldeia da Folha, ele percebe que o novo ninja deveria surgir para ser tão poderoso, ao ponto de proteger todos eles. Aquilo dá força totalmente para o Naruto iniciar o seu treinamento, e se tornar um ninja cada vez mais poderoso. Se você gostou desse vídeo e gosta de Naruto, faz um favor aqui para mim, se inscreve aqui embaixo no nosso canal, a gente tem vídeo quase que todo dia contando uma novidade sobre o mundo de Naruto, sobre o mundo de anime, sobre o mundo de quadrinhos, sobre o mundo de jogos. E eu tenho certeza que eu vou te agregar muito conteúdo, porque agora eu estou numa, cara, eu estou numa de fazer o tempo todo conteúdo sobre Naruto, e olha, eu estou trazendo várias sugestões dos inscritos. Então se você quiser comentar aqui embaixo uma sugestão de um tema de Naruto, pode ter certeza que eu vou fazer um vídeo sobre isso, e vou trazer aqui para você no nosso canal, beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele botãozinho do like. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Rescaraplash! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho